Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Força do Espetão Nero Bonequinhos e hoje pessoal com esse lindo vídeo aí da nossa coleção em comemoração de 5 mil inscritos do canal, esse mesmo pessoal, quem diria a gente chegou a marca dos 5 mil inscritos hein, pessoal fica aqui meu muito obrigado a todos vocês que fazem parte da história do canal desde o primeiro inscrito até hoje né, quem tá aí sendo fã do nosso canal e hoje eu vou trazer um pouco da nossa coleção, olha só quanta coisa bacana a gente tem, pessoal eu fiz a conta aí especialmente para vocês, tem 5 mil figuras, 5 mil peças aqui pessoal, é muito legal, vou começar aqui mostrando algumas pessoas para vocês, essas aqui eu acho que vocês já conhecem, tem uns carinhos aí que vocês já conhecem, o Luke Devon aí, o líder supremo e é muito figura pessoal, muito figura mesmo, deu um trabalhão terrível aí, aqui eu vou colocar todos esses soldados nessa prateleira, mas ficou muito legal, depois eu vou estar mostrando os veículos, vai ser um vídeo curto, porque é mais para mostrar né, quem sabe depois eu faço um vídeo aí mais detalhado, detalhado, aqui tem os alemães, os da Gurve, aqui tem os japoneses da Gurve também, aqui tem os da BMC e aqui nós temos os piratas, aqui nós temos os piratas, temos os índios aqui da tribo do líder supremo, quem já assistiu o vídeo vai lembrar, tem os bombeiros, esses nunca entraram em nenhum vídeo aqui do canal, o exército berge aí do líder supremo, e aqui tem a, esses aqui foram os primeiros da coleção, esses soldados aqui, e aqui tem a variedade né, vamos ali para cima, para cima da prateleira, aqui também a gente tem os da Gurve, que são os do Forte Apache né, tem ali a tribo do acampamento, aqui temos os mineradores, os índios, temos aqui os soldados americanos da marca Ring Fett, ali tem alguns britânicos, os alemães, os britânicos aí ó, e é muita coisinha aqui pessoal, os russos da BMC né, são figuras belíssimas, tem review aí lá no canal, temos aqui os soldados da marca Fischer, que era fabricado nos anos 90, são soldados modernos, e aqui é uma variedade de soldados também, temos esses soldados modernos aqui, que eu acredito que eram na década de 90 também, e é muito soldado pessoal, muito soldado mesmo, não deu para colocar todos aí, mas é 1550 soldados né, eu acho que eu tenho até falado errado, mas são 1550 soldados, e olha só, é muito soldado, e a gente ainda vai para os veículos né, quer dizer que o total todo é 1550 soldados com os veículos, ainda tem mais aqui ó, não deu para colocar tudo, e agora pessoal a gente vai começar aqui mostrando os caminhões né, a fileira de caminhões aí, caminhões pesados, esse aqui é um dos que eu gosto bastante né, esse daqui foi o Army Man Guerra sobre o brinquedo que mandou esses, que eu gosto muito também, utiliza para transporte de tropa, tem esse aí com a escavadeira, o trator, o mesmo com o filhombeiro, aliás, aí tem o trem né, e aqui pessoal a gente tem os sapões né, foram muito utilizados na guerra do Vietnã, aqui nós temos ele, o soldado do canal, o Hércules, 630, olha os tanques aí, Petron, Jeep Williams, Landerrour, temos aqui pessoal as peças de artilharia, muito bacana, o Flak 88 alemão, temos aqui um tanque pesado, aqui nós temos o M113, olha o Sherman aí pessoal, os opuseiros, mais Jeep Williams, e é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado, essa foi a nossa coleção né, se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilhe esse link, esse canal, para a gente chegar mais inscritos pessoal, muito obrigado a todos que se inscreveram no canal, que fazem parte da comunidade Army Man BR, fica aqui, só um abraço, meu agradecimento, e a gente se encontra em breve, forte abraço a todos! e aí o